Abram-se os portões E me deixem escapar dessa casa imunda Granny, você invisita? Fala, gente! Aqui é o Gui E hoje nós vamos jogar aqui um pouquinho de Granny Revamp Aqui no Easy com a Granny Sem aranha do esgoto Porque isso é o que dificulta a minha gameplay E sem enrolação, né? Simbora pro vídeo Eu nem sei o que eu posso esperar desse vídeo Tá, mas tudo bem Eu pretendo fugir pelo esgoto Lembrando, apenas pretendo Eu não possuo certeza Não sei o preset que eu tô Mas vocês já sabem, né? É a famosa Time Lapse Aqui, ó Tá aí no preset que eu quero Agora Eu vou aqui ensinar uma estratégia pra vocês Aí ficam debaixo da mesa assim A minha pote faz barulho aqui, ó Você vai fazer barulho bem aqui, ó Aí você faz barulho Aí, ó Quando a Granny aparecer Você vem agachadinho E fecha a porta Aí agora Agora a gente vem aqui Fecha essa porta E aí Você eleva o vaso Importante Aí toma muito cuidado Pra não derrubar isso Entra aqui e faz barulho Agora eu já aproveito e ligo aqui Fico exatamente nessa posição Pra aproveitar E espero ela vir na sauna Aí, ó Ela já tá chegando na sauna Aí eu vou trancar ela Tranquei essa velha na sauna E agora a gente consegue continuar A nossa gameplay de boas Como a gente tá aqui no segundo Preset Tá, olha Muito cuidado Vamos aqui pegar a Carkey Vê se sai daí Aqui E aqui, ó Aqui E aqui Nós vamos ter Antes, ó Deixa eu tirar essa velha na sauna É que a gente estranca Que aí vamos ter a chave do tranquilizante Precisamos dela Agora a gente vai aqui Pro tranquilizante Pra salinha que fica o tranquilizante Pegando aqui um atalho Aqui, ó E a gente sobe E aí a gente destranca Essa salinha O que temos aqui O tranquilizante Agora A gente vai usar A nossa mira maravilhosa Pra acertar uma coisa A gente vai acertar Esse pote aqui, ó Acertamos Eu vou aqui Colocar Porque Já deve ter se passado Um minuto Então Vamos ser aqui Bem ágil Gente Não Acho que não vai dar tempo Vamos aqui Jogar aqui Vamos pegar a balestra Vai logo E vamos aqui Agachar Aqui, ó Esse lugar A Granny Não pega a gente Então a gente tá safe Aqui Joga aqui E aí E aí a gente vai Desparafusar Aqui Vamos pegar Essa chave Agora Eu vou esperar Essa velha Aparecer aqui Fazendo barulho Não Mano Esse jogo Travou E me deu Um susto Mas então Vai aqui Acelerar Quando ela aparecer O jogo A gente volta Ao normal Quase que Você me infarta Caçamba Meu Deus Essa velha Deu um spawn Do meu lado Ela quase Me infartou Cara Tá Aí A gente já vai Aproveitar aqui Pra usar a balestra Pra gente Usar nessa linha Do tirar o alvo Porque a gente Precisa acertar Esse botão Pronto A gente vai precisar Dessa carne mais tarde Oi A gente veio O modo Christmas Que é o modo de Natal Pra deixar o jogo Naquele espírito Né Aí A gente vai Voltar nisso daqui Porque lembra Aquela chave Que a gente pegou Na tomada antes Então A gente vai Usar ela Nesse cofre Primeiro Aí a gente consegue O primeiro item Que a gente precisa O alicate É o item Necessário Para a fuga Hehe Agora A gente Continua Esse processo Lá mesmo Sendo que Antes Só deixa eu aqui Voltar E pegar meu Tranquilizante De volta Então Porque Deve Já ter se passado Dois minutos Na minha cabeça Como eu digo Na minha cabeça E mais Então Dessa vez Em vez de tranquilizar A velha Vou fazer melhor Vou congelar Ela Aqui A gente vai pegar Esse negócio Vamos subir Aqui E a gente Vai colocar Aqui Quando a Granny Pisar nisso daqui Ela vai ficar Congelada E é isso Que eu quero Enquanto ela Não congela Aproveito Para pegar Meu tranquilizante De novo Porque eu quero Ter uma proteção A gente pega Aqui E a estranteja É Eu vou até Derrubar Isso aqui Que fica Até a manivela Do poço Né Hum Vamos deixar Aqui A gente vai pegar Essa manivela E vamos fazer barulho De preferência Bastante Ah não Já está até vindo Nem precisei Fazer barulho Tá Agora a gente Vai Já vai fazer Uma coisa A gente Vem aqui Naquela Lembra daquele Atalho Que dá no quintal Não tem uma salinha Aqui pequena Que tem a nota Então Temos a Chave A A chave A chave Deve dar Special room Que fica Aqui em cima E a gente Vai destran Com ela Porque a gente Precisa acessar Lá Aqui ó Abri Colocamos aqui Vamos descer Vamos pegar o bifo O pedaço de bifão Que precisa Como é dois minutos Não é muito tempo Então a gente Precisa ser bem rápido Saber Não vai dar tempo Então eu vou congelar Essa velha Não vai dar tempo Gente Eu vou ter que Congelar Essa velha Aí ó Essa velha Vai vir Ela vai ficar Vai congelar É isso que queremos Sai Você também Atrapalhando E aí a gente Vai lá Na special room Já deixa eu aproveitar E eu abrir aqui Que a gente vai precisar Ir pra sarinha Pra aquela sarinha Depois A gente sobe aqui A gente vai colocar ali Agora a gente vem aqui Abre E vamos pegar a semente Do passarinho Precisamos dela Ulala Vou usar isso aqui Mais tarde Gostei Pegar Pegar aqui Ah Kawaii Meu Deus Caí aqui Meu Deus Agora Vamos aqui A gente vai colocar Aqui Agora A gente também Precisa dessa chave Não dá tempo A gente vai ter que Vamos congelar Essa velha De novo E a gente vai Aqui Congelar Ela Novamente Ah não Trolou 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 Nossa Essa velha Trolou Muito Agora Nossa Nossa Essa velha Trolou Que velha Trol Trolou Sua velha Mas Essa velha Trolou Pra cá Mano Essa velha Deu uma Trolada Legalzinha Agora Que Trolada Legal Vamos aqui E a gente vai Colocar aqui A gente vai Aqui Colocar o livro Enquanto Agora Vamos aqui Esperar Essa daqui Vomitar a chave Se você não conhece Esse bug Que eu acabei de fazer É um bug Pra que você Desça aqui Sem se machucar E funciona Enquanto Eu espero Eu quero tramar Uma coisinha Porque lembram Do meu revólver Sim Dele mesmo Meu revólver Vamos aqui Porque eu vou quebrar Meus ossos Como sempre Fazendo essa queda Que eu sempre Caio Porque Aqui A gente vai Tem aqui Deixa eu vir aqui Munição De revólver Pronto Agora Meu revólver Tá com munição Para mano Meu analógico Fica andando do nada E olha Como vocês podem ver Tem munição Esse negócio Ah não Eu acho que não vai dar tempo não Vai que fazer barulho Pra eu conseguir Essa velha Eu vou ficar aqui fazendo barulho Pra dar um tiro Porque eu nunca Usei esse revólver Na velha Porque eu uso Sua outra arma Que nem Tá no grain Numa nela Vocês vão ver Já já Ah não Ela congelou Ela congelou No trajeto Vamos aqui Vamos aqui jogar Porque eu vou aqui subir Também Porque eu também Quero pegar Esse Esse brinquedinho Aqui Que nós Possamos chamar De revólver Esse revólver Aqui é do Tê Twins Nossa Nem deu certo O bug Dessa vez Nossa Vamos aqui Se tacada Sacada Ai Por que Olha Nosso brinquedinho Que se chama Stangon Cadê Deixa eu pegar Stangon Ai Eu vou aproveitar Que essa velha Tá morta E o que Que eu vou fazer Eu vou fazer Barulho aqui Ó Vou deixar aqui Porque A gente só vai fazer Aqui uma coisa Além do esgoto Tirando a gente Escapar dele Né Ai A gente vai pegar O martelo E a gente vai jogar Aqui Agora Vamos aqui Pegar o revólver Aqui ó Agora ó A gente vai fazer Barulho Porque a gente Vai matar ela Neh Tá bom, mas isso não me interessa Porque eu tenho outras coisas a fazer Eu vou aqui Porque eu tenho que pegar um item Que é o martelo Eu vou aqui pegar o martelo O que eu joguei é daqui Pegando o martelo A gente não vai precisar tirar as madeiras Lá do terceiro andar A gente só vai precisar tirar essas madeiras Que a gente pega o último item que a gente precisa Esse pedaço de pau É um pedaço de pau Agora a gente vai Agora nós vamos A partir do momento que a gente pular A gente zerou Porque essa área A Granny não pega a gente A gente vai conseguir escapar de boasas O item mais chato De jogar ali É o pedaço de pau Então o que eu faço Jogo todos os itens E daí eu já pulo com o pedaço de pau Que é mais eficiente Agora vocês sabem Não é aquela coisa Pra gente colocar os itens Então é um time-lapse Aqui ó Chegamos Agora é só a gente colocar aqui os itens E aí a gente zerou Aqui ó Abram-se os portões E me deixem escapar dessa casa imunda Grande Você invisível Ah Agora decidi ficar normal Doido Ué Tô vendo o oxigênio Agora Que estranho Mas então gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Falou Fui Tchau